O que é isso? Um momento. Ya man, aqui é Igor Bolinho, Africadu, Camp Farai, Utopia Highlandas, Dia 5 de Abril agora no CCPC, Ya man, compareça, Música consciente, louvores a já Rasta Farai, big up, van on lado! Big up Utopia Highlandas, Rasta Farai! Música Revolução, Universo, Rasta Toma Sena Música 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 Espalhando as boas novas de África por todas as partes. Música 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 Música